Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos esta quinta-feira, dia que nós dedicamos à Eucaristia. E, neste dia de hoje, a liturgia nos apresenta este trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23, para mostrar para nós que o tempo da quaresma é tempo de nós renovarmos em nós mesmos a graça de Deus. Renovar a graça de Deus significa para nós nos distanciarmos do demônio. E, falando em demônio, o Apocalipse vai chamar esse demônio de dragão, de besta, um animal com aparência de cordeiro. A aparência é para confundir, porque ele tem voz de dragão. E é a voz que vai denunciar ele, é a voz que vai entregar. E são sempre imagens apresentadas pela igreja como a imagem do mal, a imagem do anteprojeto de Jesus Cristo. Porque o projeto de Jesus Cristo, nós já vimos lá na primeira semana da quaresma, ele foi atacado pelo demônio, pelo mal. O projeto de Jesus Cristo prevê a destruição do mal. E o mal é claro que ele reage, o mal, ele usa de todas as suas astúcias para enganar, para enrolar, para fazer com que a sua vontade predomine e não a vontade de Deus. E esse animal, essa besta, etc., são todas figuras, formas de se falar do mal, e muitas vezes está no mais íntimo do coração do ser humano. E ele age de forma discreta, de forma sorrateira, até mesmo dita na Sagrada Escritura, tendo o jeito sorrateiro de ser de uma serpente. Então, por isso que o mal, ele pode se disfarçar de bem. O dragão, ele pode se disfarçar de cordeiro. E nós conseguimos entender e perceber se é coisa do mal ou não pela voz, por aquilo que diz, por aquilo que fala e por aquilo que faz. Porque muitas vezes a sua aparência pode nos enganar. Mas como ovelhas, como cordeiros pertencentes ao rebanho do bem, ao exército, poderíamos dizer, de Cristo, nós então reconheceremos a voz de comando, reconheceremos a voz do nosso comandante, a voz de Jesus Cristo, que é a voz do pastor. E é assim que a gente consegue discernir aquilo que leva ao bem ou aquilo que leva ao mal. Então, pode aparecer assim cristãos em pele, com pele de cordeiro, mas que trabalha para o império da besta. E muitas vezes até travestido de bem. Então, quando nós nos distanciamos desse projeto de Deus, nós então vamos nos aproximando do projeto do mal. Projeto da besta, do dragão, do demônio e assim por diante. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos então recuperando e vamos trabalhando e vamos propagando essa ação do bem. E vamos tanto pelas nossas ações, como naquilo que nós levamos as pessoas a praticar, propagando o bem. E aí nós estamos trabalhando para o exército do cordeiro. Então, a grande pergunta de hoje, no dia a dia, na nossa vida, nossos comportamentos, nossas ações, mostram que nós trabalhamos para quem? Para quem nós estamos trabalhando? Em que projeto nós estamos gastando a nossa vida? Em que projetos nós estamos empenhando o nosso dia a dia? No projeto de Deus ou no projeto do dragão? No projeto que leva a vida ou num projeto que pode até levar a morte? Tempo de quaresma? É esse tempo de retorno? É esse tempo de volta? É esse tempo que nós chamamos de conversão? E para que a gente possa verdadeiramente se converter, nós precisamos ter bem claro no nosso coração e na nossa mente para que as nossas ações estão nos levando? O que as nossas ações estão fazendo acontecer na comunidade, na sociedade ou na família? Os projetos do cordeiro ou os projetos do dragão? E isso se torna de fundamental importância nós darmos essa resposta. E se de repente nós identificarmos ali, ali, aqui ou ali, que pela nossa, às vezes, falta de paciência, pela nossa falta de humildade, pela nossa falta de sinceridade, pelos nossos deslizes do dia a dia, a gente está mais fazendo o projeto e trabalhando para o dragão do que para Deus, então é hora de voltarmos. É hora de voltarmos para a graça de Deus e, é claro, isso nos afasta do próprio demônio e das suas ações demoníacas em nossa vida, em nossa sociedade, em nossas comunidades. convidamos você, novamente, a inscrever-se em nosso canal no YouTube para que esse projeto de Deus possa ser levado adiante. Uma excelente quinta-feira a todos!